Edson Nespro, presidente aqui da Festa da Uva, recepcionando, recebendo um dos grandes eventos de solidariedade desse país sem falsa modéstia. Marcamos Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, mas o Homens na Cozinha, na 13ª edição, é um orgulho ver a integração, os profissionais, os empresários, a indústria, comércio, serviço, entidades, prefeitura, enfim, é toda uma comunidade se divertindo aqui na prática e ajudando o que precisa. É verdade. Bom, Quadros, a gente quando vê a Festa da Uva também podendo ser parceira, ajudando o mínimo, porque quem ajuda mesmo é o CDL que promove, os patrocinadores que são fundamentais, os cozinheiros que vendem os ingressos, que fazem a comida e fazem com tanto prazer, e as pessoas que compram o ingresso que vêm ajudar. Então, além das pessoas sentirem prazer em estarem aqui, por conviver com tantos amigos, com tanta gente boa, tem esse cunho que tu falou que é fundamental, que é o de solidariedade. Então, uma festa revestida de ingredientes, eu vibro quando tu fala com essa tua eloquência e diz, talvez a maior festa de solidariedade do Brasil, porque se não é a maior, é uma das maiores mesmo, sabe? E é bacana, ela é uma festa animada, alegre, pra cima. Ver o Nelson Lizotti, o idealizador, o CDL dando continuidade. Acho que essa festa vai ser pra muitos e muitos anos e cada ano melhor. O ambiente, o objetivo, a integração, é o pessoal ficando feliz e ajudar os outros e se divertindo. Sempre digo, um ambiente desse é uma coisa rara, porque tu vai buscar onde isso? Normalmente tu faz um trabalho, todo mundo trabalha pra ajudar alguém numa entidade, onde é um pepino danado, o cara que tá lá cuidando do monlar da velhinha. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.